bem vindo ao canal da real sandra vídeo de hoje eu quero mostrar a minha muda de avenca que eu fiz replantia mais ou menos um mês e alguns dias essa daqui linda maravilhosa foi a responsável pela germinação de outras mudas olha que linda ela está rebrotando porque gente vendo aqui as folhas acabaram sendo acometidas aqui olha de alguns respingos de tinta e eu tive então que cortar porque elas foram ficando assim meio secas e eu notei que caíram algumas folhinhas aqui do meio então o que eu fiz vim aqui embaixo fiz um corte com a tesoura foi arrancando praticamente todas as folhagens que foram danificadas ficou totalmente exposto sem muitas ramificações e depois de mais ou menos uns 20 dias começaram a nascer novas folhagens olha na realidade a poda é importante porque a planta fica mais fortalecida e aqui embaixo deixa eu mostrar olha a adubação está sendo gente controlada a cada seis meses eu sempre estou recolocando casquinhas de batata inclusive aqui olha eu deixei algumas já preparada porém não é para esse para este vaso ainda tem algumas folhinhas manchadas mas eu não pude retirar tudo porque senão a planta fica muito desfalcada mas um pouco que eu retirei e ela já está assim olha bem vistosa e um detalhe muito interessante a lua muitos dizem que não influencia que não tem nada a ver mas influencia sim tá eu fiz esse corte na lua nova e o resultado foi maravilhoso então se estiver na lua nova ou crescente ou cheia você pode fazer poda sim porque a mudança de lua influencia tá na lua nova as folhas novas vão surgir com mais rapidez na cheia o vaso fica bem cheio na crescente a planta se desenvolve então essa influência acontece sim a e na lua minguante não é bom porque aí a planta ela fica estacionada tá então não é legal então observe sempre a lua porque essa influência ajuda aí no desenvolvimento da planta e sem muitas delongas olha isso gente essa é a muda que eu plantei notem que ela está bem desenvolvida você que acompanha os vídeos do canal vai lembrar desse vídeo inclusive vou estar deixando o link aqui abaixo para que você revise e note aí e aí um papelzinho essa diferença gente uma muda muito pequenininha e olha o tamanho que se encontra gente quando eu encontrei ela estava na parede bem pequenininha eu não tive dificuldade sem retirar a pontinha da faca eu removi porque na realidade quando elas estão germinando as raízes elas grudam né na parede ou em qualquer outro local que elas tenham segurança de se adaptar aí fica fácil geralmente dá em parede barranco fresta de calçada só que a dificuldade está no cultivo não é em você retirar do local e replantar a venca é muito sensível é igual a samambaia mini gente a samambaia mini não adianta ela resseca e com o tempo acaba morrendo mesmo fazendo podas ela fica um pouco danificada então varia muito do clima do local onde você coloca porque é uma planta muito sensível aí o que acontece para você cultivar a avenca mostrar aqui mais perto esse vaso foi colocado em um local de meia sombra aqui ela recebe um pouquinho do sol fraco da manhã gente na questão assim de minutos eu acho que dá uns 10 bem pouco mesmo e depois fica apenas na claridade e o desenvolvimento está sendo perfeito quando a gente compra no supermercado a muda não vem desse tamanho ela vem um pouquinho maior em um vaso médio então a gente vem retira e replanta até nesse período é que a planta morre aqui olha gente olha os brotinhos então para que você tenha sorte no cultivo assista o vídeo anterior acompanha a compostagem que eu preparei e continue fazendo a manutenção como eu vou dizer agora aqui olha tem bastante casca de arroz a planta morre com a torta de mamona ela vai intensificar o verde das folhas a posso colocar então é o pó da casca de ovo sim e também a casca de batata desidratada no qual eu já citei deixa eu até pegar aqui aqui abaixo deixa eu mostrar gente na minha mão tá vendo aqui tem três dias que eu coloquei essa casquinha para secar ao sol simples assim descascou coloca para secar ela ajuda muito no desenvolvimento da planta principalmente a samambaia a gente não sei porque essa mambaia amam o casquinho de batata é só vir colocar assim ó da forma que eu estou fazendo e tem uma coisa também que eu passei a colocar que muitas pessoas jogam fora que é a sobra dos sachês de chás não tem aquele chazinho de caixinha que a gente compra prepara e joga o pozinho fora então aquele pozinho ali gente é rico em matéria orgânica inclusive vou até postar um vídeo falando sobre isso basta vir dissolver assim ó jogar aqui por cima da terra ou jogar até o próprio saquinho aqui no cantinho e deixar nessa compostagem também foi utilizado um giminhoca ou esterco de boi e eu coloquei um pouco também de substrato para orquídea ele é um pouco mais airado e também é completo se você não tiver não tem problema coloque uma terra adubada a terra adubada ela já vem com esterco e agora é muito fácil de ser encontrado nas casas de produtos agrícolas mas se você tem a terra vegetal pura tá coloque então esterco humus e vai dar tudo certo a avenca ela só precisa gente de um local adequado quanto a compostagem se você enriquecer o solo com nitrogênio fósforo e potássio acabou o problema ela vai se desenvolver de todo jeito furo embaixo do vaso pedras para drenagem compostagem até na metade coloque a planta acrescenta o resto do substrato e coloque no local de meia sombra nos primeiros 15 dias você não deixa receber sol nenhum só claridade rega sempre a cada dois dias ela gosta de água gente ama umidade não solo encharcado colocou água no vaso e vazou aqui embaixo olha pronto a sua planta já está hidratada você não precisa mais ficar colocando água se por via das dúvidas você notar que a terra ainda está úmida colocando o dedo olha e ele saindo assim sujo não mole porque senão vai ficar um excesso de umidade aqui e a planta apodrece e uma outra dica muito importante que deve ser lembrada é quanto aos fertilizantes líquidos eu não coloquei nenhum até o momento tá porque eu acho que ela ainda está muito pequenininha e está respondendo bem a compostagem desse vaso mas caso você tenha uma mais desenvolvida não tanto quanto essa aqui abaixo mas tipo aquelas de supermercado e queira colocar fertilizante líquido existe fertilizante próprio para samambaias ou o famoso ouro verde porque as pessoas estão com dificuldade quantidade quanto ao 10 10 10 encontrar e a dosagem gente olha só esse vaso a planta está muito pequena aqui a dosagem é mínima 100 ml de água e nessa água você vai colocar apenas três gotinhas pronto regue em volta da planta nunca nas folhas porque para folha a gente tem o foliar é diferente tá agora para as raízes as raízes é indicado mesmo colocar aqui ó em volta dela faça isso a cada dois meses e pronto para de ficar colocando fertilizante demais não isso não ajuda prejudica a planta não se desenvolve começa a amarelar e acaba morrendo e um detalhe o npk 10 10 10 gente se colocado errado principalmente em frutíferas ou em plantas né que estão no chão as pessoas colocam muito rente ou colocam dosagem alta ele acaba matando em três dias a planta seca totalmente então eu particularmente não aconselho a fertilização líquida nem o granulado caso a compostagem que esteja bem completa e aí o resultado vai ser esse daqui colocar de volta aqui ó é um cantinho assim não é escuro claridade aqui é legal e tem dado um bom resultado outra dica coloque em local definitivo a qual ela irá se adaptar e permanecer porque a planta acaba sentindo a troca de local principalmente se for uma área mais aberta que vente muito olha aqui agora começou um ventinho bem longe mas geralmente não costuma ventar não mas até esse ventinho fraco ela suporta ventos fortes ela não aguenta local com ar condicionado também não é legal para elas e é isso as formas de cultivo cada um tem a sua você vai fazer os testes como eu faço aqui costumo fazer bastante experimentos colocando trocando de fertilizantes local tentando adaptar a planta né ao meu modo de cultivo cada um tem o seu descubra qual é e se você não conseguiu se adaptar a nenhuma forma tente a minha quem sabe você vai ter esse resultado aqui espero que você tenha gostado do vídeo a todos um grande abraço deixa seu like compartilhe inscreva-se no canal se tiverem dúvidas entre no meu instagram vou estar deixando o link aqui abaixo para que você possa conversar direto comigo tirar as suas dúvidas está aqui uma muda da avenca um replantio simples mas feito com amor a sua trabalho a sua recommendation se aparente a sua tristeza abraçalar